Hoje pessoal, vou estar te mostrando os novos possíveis itens aqui no Roblox E eles estão incluindo cabelo grátis e vários acessórios super lindos como vocês podem ver Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra sorvete de olhos fechados Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar, mais chance de aparecer Bom pessoal, sim, como eu disse pra vocês, eu estava andando aí pelo Twitter Quando eu vi uma postagem do Roblox Events Lake Mais um, né, que eles basicamente é um Twitter que eles postam várias coisas de integrados E vários itens que eu mostro aqui pra vocês no canal, eu pego lá E eles postaram recentemente mais novidades do Narta Sweet Russ Basicamente é um jogo super famoso aí que eles sempre estão postando vários itens grátis, né Sempre tem itens grátis E teve agora recentemente itens grátis nesse Narta E estão falando sobre novos possíveis itens grátis Incluindo até mesmo um lindo cabelo grátis, pessoal E esperamos que eles sejam grátis E gente, são muitos itens mesmo Pelo que eu vi, gente, deve ter no mínimo uns 10 itens grátis Sério, é bastante item mesmo E bom, pessoal, lembrando que a gente não tem certeza se todos esses itens vão ficar grátis mesmo Ou se vão ser apenas alguns Ou se todos vão ser Eu espero muito que todos sejam itens grátis Mas a gente não tem como saber 100%, tá bom, pessoal? Nesse vídeo aqui, eu vou só estar mostrando pra vocês esses itens, tá? E a gente vai estar esperando pra ver como é que pega eles e quais os itens que vão sair E óbvio, pessoal, assim que eles saírem eu vou estar gravando o vídeo pra vocês ensinando como pegar Provavelmente esses itens vão ser pegos igual os outros que a gente sempre vê deles Basicamente a gente vai ter que fazer alguma missãozinha E completando essa missão a gente consegue estar pegando um item grátis, tá bom? E eu quero que vocês também coloquem aí nos comentários Qual desses itens vocês acham que tem mais probabilidade de ser um item grátis, ok? Bom, pessoal, então bora lá tá conferindo esses itens Pessoal, já estou aqui no Twitter do Roblox Event Slay Que tá, estou aqui com os itens grátis Eles colocaram a seguinte coisa Narsa Sweet Rubs Novos itens com a Settle Style E possivelmente para o catálogo Foram vazados pelo evento do Narsa Cosmetic Então, pessoal, aqui seria itens da nova atualização E eu vou mostrar alguns deles pra vocês Alguns deles são esse óculos aqui Esses dois óculos Esse daqui que ele parece ter uns negócios bem bonitinhos, né? Como se ele estivesse derretendo, como se fosse um sorvete E esse daqui que ele é como se fosse uma boquinha super lindo E logo de cara a gente já tem o cabelo grátis Ele é ruivo, super lindo e maravilhoso Bem parecido com o que eu fiz ontem pra vocês, né? Se você não assistiu o vídeo, olha lá E aqui tem mais itens Esses daqui são alguns colares, na verdade Esse daqui não parece muito colar, mas eu acho que é Então a gente tem esse colar aqui de boquinha super fofo De pérolas brancas Temos esse daqui com macaroni E esse daqui com uma balinha super fofa Pessoal, gostei muito desses colares Eles são bem bonitos mesmo Os próximos itens são roupinhas Tem essa blusinha aqui, olha Cor de rosa bem bonita Isso daqui, gente, eu acho que deve ser uma calça Uma meia, né? Não dá pra identificar muito bem Mas deve ser algum tipo de meia E tem essas boquinhas aqui vermelhas bem bonita E esse laço, que eu não sei se vai ser tipo Como se fosse um detalhe pro cabelo ou não Mas ele é bem bonitinho Eu acho que deve ser pra cabeça Aqui também temos mais quatro acessórios Isso daqui são dois cílios puxiços Eu não sei como é que isso aqui vai ficar Se vai ficar como se fosse um rostinho Mas eles são dois cílios puxiços aqui, olha Um rosa e um preto Aqui também temos dois brincos Esse daqui de boquinha com essa Como se fosse um batonzinho, né? E esses dois cerejas E esses daqui são os quatro itens Mas lógico, né, pessoal? Que não é só isso de item Temos aqui, pessoal, esse daqui Que foram os itens, como eu mostrei pra vocês Mas também lançaram várias faces grátis E com certeza uma dessas faces vão ser grátis Eu não sei se todas, mas eu tenho certeza Que alguma delas vai ser grátis Eu espero muito que seja Então agora eu vou estar mostrando pra vocês Quais são essas faces Aqui ele colocou Já está faz um tempo nos meus arquivos para vazar Não vazei porque não deu tempo aqui E aqui ele postou aqui As faces, pessoal Com várias tonalidades de pele Elas todas têm esses olhos castanhos E essa make azul com esse batom Mais marronzinha e um blush Com várias tonalidades de pele A outra versão é essa daqui Com os olhos meio avermelhados, né? E tem esse rímel aqui Preto com branco bem bonitinho Com várias tonalidades também de pele Com essa sobrancelha bem loirinha O próximo, pessoal, é bem estranho Isso aqui eu confesso que eu não gostei muito Mas ele tem esse blush Esse blush que ficou feio, na verdade Porque os olhos parecem até de Barbie É bem bonitinho Os olhos azuis com esse negocinho aqui E essa boquinha Só que eu não gostei muito desse blush roxo Sei lá, não combinou muito Mas esses foram as três faces Que saíram diferentes Com tonalidades de pele diferentes, pessoal Então, pessoal Saiu muitos itens, né? Eu sei, tem bastante coisa nova Vindo por aí Eu tô muito ansiosa São todos itens mais femininos, né? Infelizmente tá saindo bem pouco a coisa masculina Mas eu espero muito que possa sair mais novidades também masculinas Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês E eu amei muito esses itens Óbvio, né, pessoal? Pra mim, o preferido Meu preferido foi o cabelo E o óculos de sorvetinho, gente Foram os que eu mais gostei E você, pessoal Coloca aí nos comentários Qual foi o seu item favorito Que eu tô curiosa Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau